Jogador na mira do Flamengo faz exigência milionária para ser novo reforço da equipe. Gonzalo Plata e Alexandro com estreias marcadas. Anúncio pronto sobre Rodolfo Landim e Flamengo denunciado no STJD. Fabrício Bruno convocado. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Independente de onde você esteja assistindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal BTB Esportes. Eu sou Isabelle Costa, repórter e setorista do Flamengo aqui no BTB Esportes. Venho trazer todas as notícias para vocês sobre o clube de regatas do Flamengo aqui no canal. Então, antes de mais nada, se você que está aí não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho da notificação e deixa o like porque é muito importante para a gente. Vai ajudar demais o crescimento do nosso trabalho. E também vai te ajudar a ficar ligado sempre em todas as informações do Flamengo. Então, não é inscrito no canal. Clica no botão, inscreva-se. Ativa o sininho também de notificação para você sempre receber vídeos novos. Sempre receber a notificação quando a gente soltar vídeo. E também deixa aquele like para ajudar o nosso trabalho, contribuir com o nosso trabalho. Eu estou sempre soltando vídeos todos os dias aqui com as informações atualizadas do Flamengo. Então, não perde essa oportunidade. Compartilha também com a galera, com os flamenistas que você conhece. Bom, gente, já estou no Paraguai. Falei para vocês que estou cobrindo a seleção brasileira nessa data FIFA. Já cubro a seleção brasileira há dois anos e estou aqui no Paraguai para o segundo jogo dessa eliminatória. Dessas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Estamos aqui já no Paraguai esperando a seleção brasileira chegar. A seleção realiza um treinamento neste domingo. Amanhã treina também ainda em Curitiba e depois viaja para o Paraguai. A gente vai trazer a chegada para vocês. E tem uma novidade neste elenco, na delegação do Brasil. Isso porque o Fabrício Bruno foi convocado de última hora para substituir o Éder Militão, jogador do Flamengo. Recebeu essa convocação no sábado ontem, de última hora. Viajou para Curitiba. Curitiba já se encontra com a delegação da seleção brasileira, com o Dorival Júnior, comissão técnica e jogadores em Curitiba. E estará à disposição da equipe do Brasil para o jogo contra o Paraguai que acontece aqui em Assunção. Então, Fabrício Bruno foi convocado. Lembrando a vocês que no início do ano, em março, para as datas, para os jogos contra a Inglaterra e Espanha, o Fabrício Bruno foi convocado, foi titular, inclusive, e jogou muito bem, jogou muito naquelas oportunidades que ele teve pela seleção brasileira. E agora retorna à lista de convocados. E ele deu, né, uma declaração, assim, que chegou a CBF TV, disse o seguinte. Espero entregar o melhor possível e ajudar todo esse grupo, que é muito bom de trabalhar, disse o defensor em sua chegada. O Fabrício que desembarcou na manhã deste domingo em Curitiba. E a gente vai trazer todos os detalhes para vocês aqui, não só do Fabrício, mas da seleção brasileira. Então, se você está aí e também quer acompanhar a seleção, você está no lugar certo, que é a BTB Esportes, porque a BTB Esportes está em todos os lugares. Bom, continuando, né, a trazer essas notícias para vocês do Flamengo, porque tem informação importante sobre dois reforços que já foram anunciados, estão treinando já, mas ainda não estrearam pela equipe do Flamengo, que são Alexandro e Gonzalo Plata. Os dois têm a estreia programada para o próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Clássico contra o Vasco, pela próxima rodada do Brasileirão, né, que vai acontecer no domingo que vem no Maracanã. Então, os dois atletas, né, estão com essa organização, esse planejamento para que eles estreiem pela equipe do Flamengo no jogo contra o Vasco. A estreia do lateral esquerdo, né, Alexandro, está praticamente confirmada para este duelo, já que o Ayrton Lucas está suspenso e o Matias vinha, se lesionou e está fora da temporada 2024. Então, o Alexandro é mais do que essencial para essa partida contra o Vasco, um clássico importante, né. Óbvio que clássico sempre é muito importante, mas para o Flamengo continuar brigando na tabela, no topo da tabela, uma vitória contra a equipe do Vasco é muito fundamental nesse jogo pelo Brasileirão. E a gente também pode ver, né, o Gonzalo Plata estreando. Ah, Isabelle, e o Carlos Alcaraz? Bom, o Alcaraz, ele já estreou na partida contra o Corinthians, mas foi suspenso. Então, está fora desse jogo, cumpre suspensão, inclusive até pode pegar algum gancho, dependendo muito da decisão do STJD. Inclusive, falando com vocês sobre isso, porque o Flamengo foi denunciado pelo STJD, né, não só o Flamengo, o Corinthians também, pela confusão generalizada que aconteceu no jogo entre Corinthians e Flamengo na Nelquímica Arena. Além dos clubes, alguns jogadores e funcionários também foram denunciados. O caso do Alcaraz, né, do Flamengo, pelo lado do Flamengo, e pelo lado do Corinthians, o atacante Yuri Alberto, o Zagreiro Kaká, o auxiliar técnico Emiliano Dias e o diretor executivo Fabinho, e dois gandulas foram denunciados. O Carlos Alcaraz foi enquadrado no artigo 254A por praticar agressão física durante a partida, e a pena, nesse caso, pode tirar o meia de 4 a 12 jogos. Vai depender do julgamento, mas os dois clubes foram denunciados pelo STJD, né, os clubes foram enquadrados no artigo 206 por atraso na partida, e podem tomar uma multa entre 100 a 1.000 reais. Bom, galera, vamos lá, né, continuando com as informações do Flamengo, porque vocês acham, ah, domingo, domingo não tem muita coisa não, ou se tem, tá, gente? Porque o Flamengo sempre tem muita informação, e ontem, né, a gente tava acompanhando, tava acompanhando um pouquinho da repercussão, e pensei, cara, preciso trazer isso pra galera que acompanha a gente aqui, né, pra galera que torce pro Flamengo, e também pra galera que, né, de outros times, que torce pra outros times, pra vocês entenderem um pouco da proporção do que é o Flamengo, não só dentro de campo, mas de marketing também. O Alexandre Matos, que é o CEO do Cruzeiro, né, deu uma entrevista ao canal do Samuca TV, e ele tava falando, né, comentando alguns bastidores sobre as questões de vendas de camisa, né, ele revelou ali alguns papos com pessoas da Adidas, né, funcionários, pessoas que trabalham ali na Adidas, e ele revelou números, né, trouxe alguns números em relação a quantas camisas já foram vendidas do Flamengo, e olha só, olha só a declaração do Alexandre Matos. Ele disse o seguinte, Eu conheço o pessoal da Adidas, ele falou da Adidas do Palmeiras, né, o Palmeiras hoje é da Puma, mas já foi da Adidas. Ele falou que quando o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018, o Palmeiras teve um recorde, um dos recordes de venda, e se não me engano, vendeu 600 mil peças. Estou falando do Palmeiras, que tem a quarta, terceira maior torcida do país. Aí o Alexandre Matos pergunta, Chuta, quantas peças o Flamengo vende? Um milhão? Todo mundo fala um milhão. O Flamengo vendeu duas milhões de camisas. É outro número, é outra realidade. E vale lembrar que o Flamengo acertou a renovação de contrato com a Adidas, com vínculo válido até o fim de 2029, e são números, assim, muito expressivos quando a gente para para pensar. Duas milhões de camisas vendidas, e o comparativo também contra o clube, né? Ele trouxe um recorte de quando o Palmeiras foi campeão em 2018, e teve um dos recordes de venda. Mas se a gente para para analisar e comparar, o número é muito diferente relacionado ao Flamengo, e é muito pela proporção, né? Pelo tamanho do clube, do que é o Flamengo. Não só dentro de campo, mas também em questão de marketing, em questão de projeção. É muito diferente, realmente. E eu gostei também de trazer esses dados para vocês, porque eu sempre acho legal a gente trazer também coisas diferentes aqui de informação. Bom, galera, trazer também uma notícia importante, porque o anúncio já está pronto em relação ao Rodolfo Landim, o Dunci, né, que é o vice-presidente-geral e jurídico do clube, hoje, e também candidato à presidência da próxima eleição, né? Ele é o candidato da pasta, da chapa do Landim. Então, o Dunci vem, né, para concorrer como presidente, para concorrer para se tornar presidente do Flamengo. E ele tem também uma decisão já tomada em relação ao presidente Rodolfo Landim, isso porque o Dunci vai anunciar o presidente Rodolfo Landim, né, como CEO do Flamengo, caso o Dunci ganhe a eleição e se torne presidente em 2021. Então, tem essa possibilidade do Landim permanecer no topo, né, ali nesse setor de liderança do Flamengo, do clube, não como presidente, claro, mas como CEO do Flamengo. E o anúncio já está pronto, né? O Dunci, ele vai anunciar em breve o posto que o Landim ocupará e é esse posto de CEO, né, diretor-geral. Então, o Landim, mesmo fora do cargo de presidente, vai continuar ocupando, né, uma posição de poder dentro do Flamengo, caso o Rodrigo Dunci vença, né? Óbvio que isso está muito condicionado ao resultado da eleição. Mas o Landim pode continuar no topo do poder do Flamengo durante o período de mandato do Rodrigo Dunci. Galera, fechando pra vocês com uma informação importante sobre um jogador que está na mira do Flamengo, né, que é o caso do Antony Martial, francês, que está como possível substituto, né, na mira do Flamengo como possível substituto do Petro, que se lesionou e não jogará mais na temporada 2024. E tem uma informação que o Vene Casagrande trouxe sobre o Antony, que, de acordo com o jornalista, o atleta exigiu mais de 2 milhões de reais mensais para se tornar o novo reforço do Flamengo. De acordo com o Vene, o representante de Martial pediu que o contrato tenha, no mínimo, 3 anos de duração e o jogador teria o maior salário do atual elenco. O nome do Antony foi oferecido em fevereiro à diretoria do Flamengo e após a lesão de Pedro, né, os empresários do jogador voltaram a apresentar essa proposta. Então, uma exigência milionária, né, ele se tornaria o jogador com o maior salário do atual elenco. Então, é impressionante, né, o valor muito alto. Mas o Flamengo já demonstrou que vai tomar, né, se for tomar alguma decisão em relação a reforços, vai tomar com muita cautela. O Marcos Braz deu uma entrevista à Flá TV e disse que eles vão ter até terça-feira, né, que eles vão pensar até terça-feira e decidir, né, para decidir se vão realmente contratar um jogador ou não para a posição do Pedro. Então, a gente vai aguardar e trazendo sempre a atualização para vocês. Mas ele também, né, o Marcos Braz também passou muita confiança em relação aos jogadores que o elenco já tem, como o Gabigol, o Carlinhos, mas ele disse que está monitorando o mercado e tem até terça-feira para decidir se vai contratar ou não. E de acordo com essas exigências, né, gente, vamos ver como é que o Flamengo vai receber essas exigências se isso vai para frente. Mas o importante é que a gente vai sempre manter vocês atualizados de todas as informações, tá? Quero saber de você o que você acha do Antônio Martial no Flamengo. Você acha que vale pagar esse salário todo? Comenta aí que eu quero ver a opinião de vocês. Bom, em qualquer momento eu volto com mais notícia, mais informação para vocês. Espero que vocês tenham gostado e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Valeu? Beijo, até mais!